Alô, pessoal, aquele abraço chegando para falar de Libertadores da América. Na próxima sexta-feira, uma da tarde, em Luque, no Paraguai, na sede da Comebol, tem o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América 2021. O Inter já está na fase de grupos, o time tem que passar pelo Del Valle para chegar à fase de grupos da Copa Libertadores da América. E vamos antecipar aqui, para você, torcedor do Grêmio, para você, torcedor do Inter, onde o Internacional vai jogar na estreia, na abertura, na fase de grupos. Será que vai jogar no Beira-Rio ou vai jogar fora de casa? E o Grêmio, hein? Joga na arena na primeira rodada ou joga fora de casa? Por falar em Grêmio, a Comebol transferiu desta quarta-feira para sexta, agora dia 9, o jogo do Grêmio contra o Del Valle lá do Equador. Não mais em quinto no Equador e sim agora o jogo acontecendo na sexta-feira, às 7h15 da noite, em Assumpção, no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco. Primeiro jogo na sexta-feira, agora jogo de volta, dia 14, na outra quarta-feira, aqui na arena, em Porto Alegre. Aí o Grêmio, passando pelo Del Valle, entra na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Te inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like para o Paulinho e, claro, obviamente, toca o sininho para receber as novidades aqui do plantão do Paulinho. Então, ó, roda, 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 roda a vinheta! Na tela para vocês, torcedores do Inter e do Grêmio, onde o seu clube vai jogar nas seis rodadas da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Antes, dizendo o seguinte, o Inter está no pote 2, então o Inter vai ser, quando tivermos a formação dos grupos, do A até o H, são oito grupos, o Inter vai ser o segundo clube que vai entrar, portanto, no grupo. Então, o Inter é o dois. Clube dois, o Inter, na sua chave. O Grêmio, como está no pote 4, vai ser o número 4 do grupo. Então, por isso que está aqui essa formação. Para ter uma ideia, a partir de agora, quando começar a Copa Libertadores e sua fase de grupos, que começa no dia 20 de abril, por que está aqui 21 de abril? Porque é nesta semana de 21 de abril que começa a fase de grupos da Libertadores. Pode ser na terça-feira, dia 20 de abril, na quarta, 21, como está aqui, ou na quinta, 22, e assim sucessivamente nas outras datas. Então, são seis semanas seguidas de Copa Libertadores da América para a definição, portanto, dos classificados às oitavas de final. Então, a Libertadores começa em sua fase de grupos no dia 20 de abril e termina, aqui na quarta-feira, dia 26, na quinta-feira, 27 de maio. Deixa eu começar pelo Internacional. O Inter está no pote 2, não vai ser cabeça de chave. Nem o Inter, nem o Grêmio são cabeças de chave no sorteio da Libertadores, sexta-feira, uma da tarde, lá em Assunção, no Paraguai. O Inter vai ser, portanto, o clube 2, bolinha 2, no seu grupo. Aí, já saber qual grupo em que o Inter vai estar. Se é no A, se é no B. Aliás, no A o Inter não vai estar, isso é certo. Lembrei agora, por quê? Porque no A já está o Palmeiras. Então, no grupo do Palmeiras, o Inter não vai estar. Então, o Inter pode estar no grupo B, no C, no D, no E, no F, no G, ou então no H. Aí, o Inter vai ser o segundo colocado do grupo, não. O clube 2 ali, portanto, no seu grupo. Na primeira rodada, o Inter vai estrear contra o 4º colocado, não o 4º colocado, mas o Clube 4, que vem do Pote 4, na verdade, certo? Pode até ser o Grêmio. Podemos ter Grenal aqui na abertura da competição na Arena. Se o Grêmio passar pelo Del Valle e der, digamos, no sorteio, o cruzamento do grupo do Internacional com a chave do Grêmio, que vem lá da pré-Libertadores, poderíamos ter Grenal de novo na Libertadores da América, na Arena, na primeira rodada. Então, o Inter enfrenta o Clube 4, fora de casa, na primeira rodada. Aí, volta a Porto Alegre para dois jogos em casa. Vai enfrentar, no dia 28 de abril, no Beira Rio, um time do Pote 3. Pote 3 aí tem quem? Tem o Vélez da Argentina, tem o América de Cali da Colômbia. Enfim, certo? Pode enfrentar um desses times aí. E depois, dia 5 de maio, o Inter pega um cabeça de chave. Como o Inter não vai pegar cabeça de chave brasileiro, então, Palmeiras, Flamengo e São Paulo não vão estar no grupo do Inter, se é certo. Então, aqui, dia 5 de maio, o Inter é certo que no Beira Rio vai enfrentar. Um desses cinco eu vou citar agora. River ou Boca da Argentina? Nacional de Montevidéu ou ainda Olímpia ou Serro Porteiro do Paraguai? Então, um desses cinco. Boca, River, Nacional de Montevidéu, Olímpia ou Serro Porteiro, o Inter enfrenta aqui em casa, no Beira Rio, no dia 5 de maio. Dia 12 de maio, o Inter pega, fora de casa, um time do Pote 3. Dia 19 de maio, enfrenta, fora de casa, um cabeça de chave. Boca, River, Nacional de Montevidéu, Olímpia do Paraguai ou Serro Porteiro, também do Paraguai. E na última rodada, no Beira Rio, dia 26 de maio, pode ser 25, pode ser 26, pode ser 27 de maio. Na última rodada, na fase de grupos, enfrenta, no Beira Rio, um time do Pote 4, certo? Que pode ser o Grêmio, que pode ser o Santos. Santos bateu jogo de ida na Argentina ontem por 3x1 em São Lourenço, a tendência que o Santos passe. Então, pode ser o Santos também aqui, entendeu? Então, essa é a sequência do Internacional. O Inter abre a Libertadores fora de casa contra um time do Pote 4 e encerra a fase de grupos no Beira Rio contra um time do Pote 4. Time que pode ser ou o Grêmio, pode ser o Santos, ou então uma outra equipe, tá bom? Essa é a questão importante. Vamos para o Grêmio, então. As datas são as mesmas, lembrando, né? 20, 21 ou 22 de abril, início da fase de grupos. O término, 25, 26 ou 27 de maio. São seis rodadas em seis semanas seguidas para definirmos aí quem vai às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Como o Grêmio está na pré-Libertadores, no sorteio ele vai estar no Pote 4, isso é certo. Então, o Grêmio é o 4. Na estreia, o Grêmio vai jogar na Arena. Passou pelo Del Valle, na estreia da fase de grupos no Libertadores, vai pegar um time do Pote 2, o Grêmio. Certo? Vai pegar direto um time do Pote 2, que poderá ser o Internacional. Poderá ser. Poderá ser o Galo, por exemplo. Não tem nenhum problema, certo? Ele pega um time do Pote 2, portanto, em casa. Depois, o Grêmio sai dia 28 de abril para jogar fora de casa contra um dos cabeças de chave. Como o Grêmio vem da pré-Libertadores, ao contrário do Inter, que não pode pegar nem Flamengo, Palmeiras e nem o São Paulo, o Grêmio, sim. O Grêmio pode pegar na sua chave aqui um dos brasileiros. Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. E, claro, pode pegar também Boca, River, Nacional de Montevidéu, Olímpia do Paraguai ou Serro Portem. Então, aqui, pega um cabeça de chave dia 28 de abril, fora de casa. Depois, dia 5 de maio, recebe na arena um time do Pote 3, da Libertadores da América do sorteio. Dia 12 de maio, enfrenta na arena um dos cabeças de chave. E aí sai para dois jogos fora de casa. A decisão do Grêmio vai acontecer longe da arena. Duas rodadas finais longe da arena. O Grêmio joga dia 19 de maio contra um time do Pote 3, fora de casa, na casa portanto do adversário. E na última rodada, 26 de maio, pega um time do Pote 2, fora de casa, que pode ser o Inter, que pode ser, portanto, também o Atlético Mineiro. Tá certo? Essa é a questão importante a partir de agora para você saber. Ah, e o Pote 3 também aqui tem o Fluminense. O Grêmio, como vem da Praia Libertadores, pode pegar também aqui o adversário 13, que, por exemplo, pode ser o Fluminense. Sem nenhum problema. Tá certo, pessoal? Então, essa é a questão. O Internacional é certo que vai estrear fora de casa contra um time do Pote 4, encerra sua participação na fase de grupos, no Beira Rio, contra esse time do Pote 4. O Grêmio estreia em casa, na arena, contra alguém do Pote 2, repito, que pode ser o Inter, que pode ser o Galo Mineiro ou um outro clube, e encerra sua participação na fase de grupos contra esse time do Pote 2, jogando fora de casa, na casa, portanto, do adversário. Sexta-feira, uma da tarde, na sede da Comebol, em Lug do Paraguai, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Te inscreve aí no meu canal, tá esperando o quê? É, te inscreve aí, dá o joinha, dá o like pro Paulinho pra você incentivar, impulsionar cada vez mais o meu canal e toca o sininho pra receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tchau, fui, abraço.